E aqui na feira, muito presente é o vestuário, a moda náutica, coisas lindas. Agora esse vestidinho que eu tô aqui, por exemplo, ele é lindo, tá fazendo o maior sucesso, mas ele é brasileiro. E eu vou te mostrar, ó, ou você usa ele assim, soltinho, ou você usa ele amarradinho, que é o que eu gosto mais. E ele é náutico, é bonito e é brasileiro. E agora eu vou desfilar com esse vestido lindo nesse tapete vermelho. Vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho